Tem uma cantora gospel, não cristã, gospel, não cristã, que diz, eu estou pagando preço para ir para o céu. Eu me lembrei, porque eu vi outro dia o vídeo dela e eu tive um ataque de desinteria, enfim. Mas a Bíblia diz que se alguém vier até vós com outro evangelho, Paulo diz que não seja o de Cristo, essa pessoa seja anátema, maldita. Se você paga o preço para ir para o céu, você anulou a cruz de Cristo, então você é maldito, está jogando no lixo o que Cristo fez por você. Ninguém tem salvação pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. E gente que acha que é o seu sacrifício que conquista Deus, está dizendo que a cruz nada valeu. Que o sacrifício de Cristo não serve porque eu tenho que fazer o meu. Me perdoe se você crer assim, talvez seja um grande sinal de que esse não é o seu lugar. Mas se você quiser se humilhar diante de Deus, você ganhou a sua alma. Pode até ser que você vire um cristão, por crer no sacrifício de Cristo, não no seu. E quando Jesus fala sobre o galardão, fala sobre a vida eterna. E jamais ele cobraria do homem, para que o homem tivesse vida eterna. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Ah, é, Zé? Salvação é de graça? Sim. Não é o que eu faço? Não. Então quer dizer que eu posso cair na gandaia? Sim. Se você não é de Cristo, pode. Entendeu a resposta? Se não é o que eu faço, eu posso então aloprar? Sim. Você não anda no caminho da santificação para ser salvo. Você anda no caminho da santificação porque você foi salvo. Se você acha que você vai ser santinho para ser abençoado, e porque não foi, você vai chutar o pau da barraca? Você está no paganismo. Esse não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pagou o seu preço no seu lugar e levou o seu pecado na cruz. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É que quando eu olhei o que Cristo fez por mim na cruz, e eu vi o meu pecado, a minha maldade, a minha sujeira, os meus pensamentos, a minha malícia, a minha pornografia, a minha desonestidade, a minha hipocrisia, a minha falsidade, a minha mentira, não estava aqui, estava tudo nele. E ele se entregou por mim. Eu não consigo pegar aquilo de volta e voltar a viver aquela vida. Eu só consigo me prostrar diante dele e dizer, tu és a minha vida. E eu não quero dar uma de santinho para ver se o Senhor me abençoa. Eu quero lutar para viver em santidade, porque o Senhor já me abençoou. A minha atitude não é um pagamento para que Deus me dê. É uma resposta pelo que Ele já fez. Só que nossa vida atrapalha. Porque desde que nós crescemos, nós aprendemos a pagar pelo que nós temos. Se você comer arroz e feijão, eu te dou sorvete. Se você passar de ano, você ganha a bicicleta. Se você tirar nota grande na prova, você vai viajar para a Disney. E se o seu grupo fez o trabalho e um cara não foi nenhum dia, quando a professora der nota 10 para você, vocês vão falar, aquele cara não fez nada, viu professora? Se pendurou no grupo. Vou dar zero para ele. Amém. Bem feito. Quem aqui nunca fez isso, quer tirar a primeira caderneta de notas? Só entramos na faculdade porque lutamos pelo vestibular. Só somos promovidos porque cumprimos a nossa meta. Irmãos, não dá para mudar o mundo. O mundo é o mundo. Eu não posso dizer para você que muitos desses preços que pagamos na nossa vida rotineira não fizeram bem para nós. Sim, fizeram. E muitas regras que nossos pais colocaram, formaram o que somos hoje, graças a Deus. Isso não é o problema. O problema é achar que Deus, no seu reino, me trata da mesma forma. É achar que há uma lei de ação e reação. E que Deus é mal-humorado. E tem um porrete na mão. E cada vez que você tropeça, ele... E aí quando você está andando e o teu carro passa no buraco e estoura o escapamento, o amortecedor... Pô! Oh meu Deus, o que foi que eu fiz de errado para isso acontecer? Você é um pagão. Porque você acha que Deus te trata pelas coisas que você paga. Você não crê em Jesus Cristo, no mérito de Cristo, na cruz. E acha que cada coisinha que você faz, Deus vem e bate em você. Você não conhece Cristo. Você tem um problema com a graça. Você tem um problema com a graça. Toda hora você quer pagar. Um problema com a graça e uma vontade de ser Deus. Porque quem tem dinheiro para pagar, manda. O cara que paga uma prostituta, ele não é só um promíscuo, um adulto ou traidor da sua esposa. Ele é um ser humano nojento. Porque ele procura uma pessoa que passa fome e a trata como um lixo. Porque ele tem dinheiro, ele paga pelo tipo de sexo que ele quer. E nós fazemos o mesmo na nossa religião nojenta. Porque somos assim na igreja. Somos assim no reino que deturpamos. Quem dá mais oferta cresce mais no ministério. Quem ora mais bonito vai ser líder mais rápido. Quem demonstra mais espiritualidade falsa, toca trombeta e faz as coisas para os homens conhecerem. A gente se espanta e acha que ele é mais espiritual que os outros. E isso destrói a nossa vida eclesiástica. Porque você que conhece a vida do desgraçado. Não aguenta vê-lo na frente levantando a mão, orando ou falando alguma coisa. Enquanto a vida dele é podre. Somos formados assim. E não entendemos que somos salvos pela graça. O mundo segue o princípio do mérito. Mas o reino é nos dado pela graça. Então, nós vamos começar. Obrigado.